No bairro Nazaré, insegurança continua tomando conta. São furtos a números de residências, furtos às pessoas que estão transitando em ruas e dessa vez um trabalhador teve o veículo furtado durante a madrugada, após um evento que estava acontecendo. Não é a primeira vez que o bairro sofre com toda a insegurança. Não é isso, Magda? É isso, né? A gente vem sofrendo com isso há um tempinho já, né? Tanto tem. A gente acha que a gente tem um sócio aqui, um ladrão, né? A gente tá com um sócio, ele leva os números das casas, já levou o carro do meu vizinho André, graças a Deus o carro apareceu, agora do meu amigo aqui, Pipa, né? Que, infelizmente, ele trabalha com esse carrinho, ele faz os fretes, ele não tem outro meio de vida e era com esse carro que ele ganha roupão de cada dia dele, né? É lamentável o que acontece aqui dentro do bairro Nazaré. As imagens que foram cedidas de câmeras de segurança mostram o exato momento em que o indivíduo está passando, ele percebe toda a situação e você agora consegue ver o momento em que ele age. O veículo é levado e a divulgação está sendo feita atrás de tentar encontrar esse carro que foi furtado durante a madrugada. Entrei, tomei um banho, me deitei, olhei para fora se o carro estava lá, ainda estava. Peguei insônia. Quando foi de madrugada, a mulher foi para a feira, nem ela que sentiu que o carro estava lá não olhou, nem ela nem a vizinha, aí foi embora para a feira. Quando foi de manhã, que eu me levantei depois dela, aí me levantei e fui pegar umas latazinhas para botar na minha barraca. Os troços, justamente que é para botar na minha barraquinha, para ela não cair, segura lá. Aí não olhei, aí um amigo meu disse, Luiz, tu vós para a feira? Eu digo, não. Olhei para cá, diz, Cid, o nome dele. Meu carro não está não, roubaram meu carro. Aí pronto, aí eu entudeci e fui logo lá da delegacia. Dona Leda é uma das pessoas que moram na rua onde tudo aconteceu, o furto do veículo que foi levado. Dona Leda, a insegurança aqui no bairro está enorme, né? Eu já fui roubada dentro de casa, já fui roubada de todo jeito. Chegou um cara aqui, o feijão verde está trocando nele, eu troquei 100 reais, ele foi embora. Entrou na minha casa outro, eu já fui bem... Até porque nós temos o César aí, e tem muitas pessoas que vêm realmente pedir, mas tem uns que vêm e se aproveitam. Aí eu sou uma pessoa que me pediu um copo d'água e dou dois. Aí chegou um cara aqui, uns dois meses atrás, aí pediu um carro de mão, porque estava aqui em casa, ele viu construindo, pediu para pegar uma mercadoria dele. Então ele veio de novo e até hoje desapareceu com meu carro de mão.